Oi meninas, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Hoje eu vim aqui pra responder uma tag que a Anne me taggeou, depois eu vou deixar aqui o canal da Anne aqui embaixo também, e ela me taggeou com a tag Curiosidades. Eu imprimi as perguntas aqui, vou ficar olhando pra cá porque as perguntas estão pra cá, tá meninas? E a primeira pergunta é, o que gosta de fazer nas horas vagas? Olha, nas horas vagas aqui eu gosto de descansar, tipo, dormir, dormir bastante, mas assim, quando eu já estou bem descansada eu gosto de ir ao cinema, ir aos shoppings, né, ir à lojinha, passear em parques, museus, eu gosto de fazer de tudo um pouco. A segunda pergunta, qual o seu programa de TV favorito? Bem, eu assisto bastante TV japonesa, né, TV brasileira eu assisto muito pouco. Então, eu gosto de programas de variedades, que aqui no Japão tem bastante, sim, programas de viagens, né, então eu gosto muito de assistir esses programas. A terceira pergunta, como cuida do seu cabelo, corpo e pele? Nada muito especial, o cabelo é shampoo e condicionador, eu uso Dove mesmo, né, Dove shampoo e Dove condicionador. Corpo, sabonete normal, hidratante, aquele Nivea mesmo, e basicamente é isso, não tem um cuidado especial, específico, né, mas eu gosto de experimentar algumas coisas, mas assim, é, normalmente é isso mesmo. É, a quarta pergunta, você se considera vaidosa? Hum, um pouquinho, é, um pouquinho, não muito, assim, mas assim, toda mulher acha que é um pouco vaidosa, né. É, é, cinco, descreva seu estilo. Ah, meu estilo, normal, básica, simples, é, bem básica, tipo calçadinhos, camiseta e tênis. Hum, o que te deixa irritada? Hum, o que me deixa irritada? Olha, eu não me irrito muito facilmente, mas, hum, o que me deixa irritada? Hum, injustiça, injustiça me deixa irritada, acho que, hum, te acusarem de algo que você não fez. Hum, o que te deixa triste? Hum, o que me deixa triste? Nossa, pergunta difícil, hum, o que me deixa triste é estar longe das pessoas que eu gosto, lembrar das pessoas que eu gosto que já se foram ou que estão no Brasil. Hum, ah, não sei, depende. Não, tá difícil responder as tags. Pergunta número oito, dia inesquecível? Hum, dia inesquecível? Hum, tem o dia do meu casamento, hum, tem tantos dias inesquecíveis, porque acho que quem faz o dia inesquecível somos nós, acho que você faz um momento especial. Nossa, profundo. Pergunta nove, qual o tipo de homem ideal? Meu marido. Ah, pra mim é meu marido. Uma benção de Deus mesmo. Número dez, qual o seu sonho de consumo? Ai, são tantos, assim, de consumo. Acho que, assim, de imediato não me lembro, assim. Hum, são tantos também. Número onze, por que começou a postar vídeos no YouTube? Ah, vocês já sabem, né, eu sei. É, foi porque eu queria muito expressar, assim, a minha admiração pela Camila, né, Camila Cabral. Beijo pra cá. E eu fiz um vídeo, aí ela falou assim, não, você tem que gravar, você leva jeito. E me incentivou muito, tanto que eu falo que ela que é minha madrinha aqui no YouTube. E eu comecei assim, aí eu fui gravando um vídeo aqui, assim, sobre lip balm. Aí vocês, né, comentaram, me deram o apoio e aí eu comecei. Foi assim. E vocês estão me apoiando até hoje, então eu tô aqui. Graças a Deus, a vocês, né, e muito obrigada. A número doze, já se arrependeu de algo que não fez? Arrepender, não. Mas tem muitas coisas que eu gostaria de ter feito, assim, ter continuado a estudar, né. Porque quando eu vim aqui pro Japão, né, vim pra trabalhar, né, então eu gostaria de ter feito uma faculdade, né, me formada assim. Mas eu, quando voltar ao Brasil, pretendo ainda terminar os estudos, né. E é isso. São doze perguntas e eu ainda tenho que taguear mais algumas pessoas. Eu já tenho uma pessoa em mente, que é a Jana, né, Juliana, do Jana Makeup, que a gente tá conversando pelo Twitter. Eu já falei que eu vou taguear ela, então, sinta-se tagueada, Jana. Então eu vou taguear ela e vou taguear acho que mais duas pessoas, mas eu ainda não escolhi porque tem tantas pessoas, tantas meninas que eu gosto, que eu queria que elas respondessem essa tag. Mas, por enquanto, é a Jana. Então, é isso meninas, beijo, obrigada por todos os comentários, né, obrigada, né, por vocês que estão sentindo saudade e mandam, né, e-mails pra mim. Obrigada, Suzy, né, obrigada pra você que manda e-mail perguntando como é que eu tava, porque que eu sumi, né. E é isso meninas, eu ia mostrar também alguns produtinhos que eu comprei e queria mostrar pra vocês, que é... Comprei mais um rímel, que é esse da Bojoá, que não sei se a câmera tá focando, é esse aqui. Ele é muito bom e acho que é lançamento. E ele é assim, ó. Dá pra ver. Ele dá um volume muito bom pros cílios também. Eu usei hoje, mas acho que a câmera não vai conseguir mostrar. Nem vou tentar mostrar porque vocês vão ficar meio confusos. E o esmalte de hoje é esse. Não sei se vocês estão podendo ver, não reparem, tá tudo borrado. Que é esse aqui, da minha amiga Jaque, da Milani. Esse aqui é uma cor muito bonita. É 3D, né. E... É um rosa, adoro rosa. Era pra eu ter mostrado pra vocês esse aqui, da China Glaze, que eu usei semana passada, mas eu não gravei. Mas é muito bom também, só que sai muito fácil. E eu tenho que mandar um beijo também pra minha amiga, a Rê. Beijo, Rê! Ela me deu esse aqui, esse lip gloss da Lancome. Ela comprou uns produtinhos da Lancome. Ela me deu esse lip balm. Lip balm não, esse gloss tão bonitinho. Beijo, Rê! E também, quero mostrar pra vocês, esse aqui, da linha da Chiseida, da Integrate Grace, que é como se fosse um lip balm. Ele parece ser uma cor bem forte, né, mas... Deixa eu mostrar aqui... Quando você passa, ele fica assim, bem... Não fica forte, fica como se fosse um lip balm. Eu gostei muito. É a cor 31. A cor tá muito fraquinha, meninas, não vai dar pra ver, mas é a cor número 31. Então é isso, meninas. Beijo pra vocês, um abraço pra todo mundo. Obrigada, né, desculpe a ausência, mas é que aqui também não teve feriado de carnaval. Aqui a gente trabalha, 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 né, mas saudade de vocês. Beijo pra todas, né, um beijo mesmo. Muito carinho pra todas as meninas, né, que sentiram minha falta, né. E Deus abençoe vocês, um abraço bem apertado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.